MÚSICA 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 aí no canal, chamar os amigos para verem conhecer, se inscreverem. Eu agradeço demais, galera. Então, vamos lá. Vamos estar falando aqui da build. Vamos ver como é que ela está. Vamos embora. Bom, eu estou utilizando aqui a Dagas Kijar da Anjanata. Com o elemento fogo. Mas, se vocês não tiverem, utilize outro tipo de adaga sem ser a Kijar, que tem o elemento fogo, que eu queria tomar muito dano de fogo. Amuleto de Mestre 3. E aqui é o 7 que eu fiz, galerinha. Partes Gama, Beta, Alpha aqui. Bom, primeiramente, eu estou utilizando três partes aqui do Kijar, do Teostra. Porque três partes habilita aqui a técnica de Teostra, que evita que a arma perca o fio durante acertos críticos. Então, vamos lá. Coroa do Kijar Gama. Já vem com o olho crítico e reforço crítico. Olho crítico nível 2 e reforço crítico nível 1. Bem bacana. Armadura da Imperatriz Beta. Estou utilizando duas partes dela para habilitar a graça da Lunasta, que aumenta o limite de vigor. Bem bom. Bom pra caramba. Avambraços Alpha pela exploração de fraqueza nível 2. Cinturão do Kijar Gama. Cinturão do Kijar Gama. Pra complementar ali o aumento de limite de vigor. E também vem com reforço de vida nível 2. Então tá aí, galerinha. Então tá aí, galerinha. Nosso 7, que eu montei aqui, né? Pra gente encarar o Kirin. Belezinha, galera? Então vamos estar agora falando aqui dos adornos. Vamos nos adornos. Aqui na coroa eu estou utilizando o crítico 2 e joia atenadora 2. Duas joias de resistência a raio aqui na armadura e mais uma especialista. No Avambraços, uma resistência a raio. No cinturão aqui, né? Do Kijar Gama. Vitalidade, uma especialista. E duas críticas aqui nas perneiras da Imperatriz Beta, galerinha. Então tá aqui os adornos que eu utilizo. E as habilidades ficaram daquele jeito. Olha, o crítico ficou no máximo. Reforço de vida também. Eu acho interessante ter reforço de vida no máximo no Kirin, porque o Kirin é chato. Resistência a raio é essencial. Reforço crítico também. Explorço de fraqueza também tá no máximo, galerinha. Poder latente e desempenho máximo vieram das armaduras, né? Do partes aqui das armaduras aqui que eu estou utilizando. Então é isso, galerinha. Build aqui. Vamos agora tá encarando o Kirin. E vamos lá pra vocês verem como é que a Build funciona. Belezinha? Então vambora. E partiu. E vem comigo, galera. Chegamos aqui nele no Kirin. E vambora. Vamos ver o que vai dar. O Kirin aqui é o Kirin AT. E vamos partir pro bicho. O bicho já tá localizado ali embaixo. Já vamos lá. Chegar chegando no bichão. Vamos ver o que vai dar. Vamos partir. Tá passeando por ali. Tomar cuidado só com essas rajadas de raio dele. Bom, agora ele vai ficar galopando. Vamos lá. A resistência está muito boa, né, galera? Aqui, pelo fato que eu estou utilizando aqui... Opa, pegou! Fala sério, hein, seu Quirin? Resistência de raio está no máximo, né? Vamos tomar umas poçõezinhas. Sempre bom deixar no máximo, galera. O seu vigor no máximo. Porque o Quirin machuca. Ele machuca bem. Então esteja no máximo. Com vigor. Nossa! Uma coisa interessante também seria eu pôr aqui. Olhos da mente, né, galera? Porque não fica dando aquele reflexão de ataques no Quirin. Olhos da mente seria também interessante deixar. Essa parte aqui fica muito chata pelas quedas que tem aqui, né? Aí cai. Então tem que enfrentar ele bem aqui em cima. Acho mais interessante. Espera ele vir para cá. Não precisa correr. De boa. Ele vai ficar galopando para lá e para cá. Ele é bem chatinho. Ele é um dos mais chatos que tem. Olha. E aí vai ficar poção também nele, viu, galera? Vocês vão gastar poção à beça. Mas está dando dano muito forte. Vou pegar mais uma poçãozinha aqui. Até que a fiação da arma está boa. Está azul ainda ali, né? A fiação dela não é branca. Fui para o lado errado. Deixa eu tomar meu pote. Nessa hora eu queria estar perto dele. Mas não deu. Bom, já foi lá para cima. Então eu vou aproveitar. Vou para cá. Pegar mais pote. Pegar mais espotinho aqui. Pronto. De boa. Vambora. Talvez com olhos da mente ajudaria mais um pouco. Está batendo na perna dele ali. Então vocês têm que acertar na cabeça. No chifre. Opa. Deixa eu sair. Encher o meu life no máximo. É bom sempre ficar perto dele. É bom sempre ficar perto dele. É interessante ficar perto dele para não tomar aquela rajadona. Tomar mais uma poção. Mais uma poção. Mais uma poção. Pronto. Muito boa resistência a raio. Está legal. O chato é que você tem que utilizar toda hora aqui uma poçãozinha. Toda hora vocês vão ter que tomar poção. E essa parte aqui é tão chata porque tem essa descidinha. E isso atrapalha. Isso atrapalha demais na hora da gente chegar perto dele. Você tem ideia galera. Isso aqui é chato. É chato. Porque o negócio escorrega. Então você tem que esperar o bicho vir para cá. É bom acertar no chifre. Mas ele não para né. Isso que é chato. Ele não para. Bom. Voltar para o acampamento. Pegar mais poções. Pega a poção. Isso aqui eu não vou querer. Vamos embora. Agora essa partezinha aqui é mais chatinha porque o negócio aqui a gente fica mais incluso. Nossa. Não acertou ali. Não acertou ali. Esperar ele fazer isso tudo. É chato pegar ele. Ele é muito chato galera. Ele é chatinho. Ele é chatinho. Demais. Demais. Esperar ele vir para cá. Nossa. Na hora que eu fui. Puxa. Na hora que eu fui botar o negócio ali. Olha isso. Esse lugar aqui é o pior de todos galera. Pegou bem ali. Isso aqui é muito chato. Esse lugar aqui. Você fica imprensado. Caiu. Seria bom pegar na cabeça, né? Oxa. Olha só que chato esse lugar galera. É muito ruim. Ele cai. O negócio não dá certo. Desceu. Desceu. Vamos pegar ele aqui embaixo. Nossa. Fiquei preso aqui. Não sabia para onde iria. Pronto. Vai embora. Vai embora. Bom. Pelo menos saiu desse lugar chato. Eu vou voltar lá para o acampamento. Me recuperar. E vamos embora. Mas vocês estão vendo que está com boa resistência de raio. Não estou utilizando nenhum manto. Para vocês verem aí que está bem resistente. O ataque também está bom. Só que infelizmente tem que pegar na cabeça para dar um dano mais forte, né? Um dano bem melhor teria que acertar na cabeça. Mas mesmo assim está com um dano muito bom. Não estou ficando eletrocutado no chão. Nada disso. Não estou ficando eletrocutado no chão. E essa chifradinha dele também enche o saco. Não estou ficando eletrocutado no chão. Não estou ficando eletrocutado no chão. Vou ficar perto dele para poder lançar isso. Se eu estivesse aqui... Me dava um dano melhor. Não estou ficando eletrocutado no chão. Não estou ficando eletrocutado no chão. Aproveitar! Saiu fora! Cadê ele? É bichão! Deixa eu sair fora! Tomar mais um negocinho! Tomou bem! É, já tá no ruim, galera! Então já tá no ruim, eu vou deixar ele subir, vou voltar pro acampamento, vou deixar ele subir, pegar mais mega poção, botar umas bombas na cabeça dele pra gente arregaçar ele lá em cima. Tá aí, vambora! Vambora, agora ele tá lá em cima, vamos de boa! Poderia ter comido uma raçãozinha, né? Deixa eu comer uma raçãozinha aqui. Pronto! Tchau! 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 Bom, botar uns barrisinhos aqui... Cadê o nosso amiguinho? Toca trombeta aí! Oxa Ah, seu chato Ele saiu fora Ele deu aquele pulinho lá pra trás Tomar mais esses aqui, galera Deixar no máximo Não, esperar ele galopar Quando ele parar, aí sim Vai, que chatinho Vai galopado Nem adianta Espero ele parar de galopar Pra gente atacar Não, esperar ele Vamos lá. Sempre vigou no máximo, galera. Tem que estar no máximo, porque senão pode dar problema. Ele sempre sai na hora que eu... Tem que tomar cuidado com isso. E é ruim de cair, hein, galera? Ô, bichinho ruim de cair. E ele é ruim. E ele é ruim. Ele sai fora. Vai galopando. Olha isso. Pronto, galerinha. Tá aí, ó. Tapizeira. Buildzinha muito boa. Nosso antiquirinha ali, abatido, AT. É uma build que funciona tanto no AT, como no aguerrido, no normal. Pra vocês aí. Showzinha. Bem bacana. E aquilo, né? Infelizmente, é uma build avançada, né, galera? Infelizmente. É uma build aí avançada, né? É uma build aí avançada. Que a gente utiliza partes... Mas pode ser utilizada a beta, galerinha. Vocês podem estar utilizando partes beta do Teostra. Né? É. Pode ser utilizada a parte beta do Teostra também. Então, não é tão avançada. Agora, as adagas que já, se vocês não tiverem, vocês podem pôr aí a adaga da Anjanata. O que eu te falei lá no início, né, galera? Se vocês não tiverem aí o que já. Belezinha, galera? Então, é isso aí. Mais uma build aí topzera pra vocês. E valeu. E até a próxima, então. Valeu. Fui. Fui.